Praia em Fernando de Noronha é a preferida dos brasileiros em um ranking elaborado por um site especializado em destinos turísticos. A Praia do Sancho foi eleita a melhor do país em uma pesquisa realizada apenas com viajantes brasileiros. A Praia de Jericoacoara, no litoral do Ceará, e a Praia de Muro Alto, em Ipojuca, no estado de Pernambuco, aparecem na sequência. Aliás, o litoral nordestino é quase uma unanimidade quando o assunto é curtir dias de descanso com o pé na areia e tomar um banho de mar. Das cinco praias listadas no ranking, apenas uma não fica no nordeste. A Praia do Pontal do Atalaia, destino localizado em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, que ficou na quarta colocação. Em quinto, fechando o ranking, foi eleita a Praia de Antunes, em Maragogi, Alagoas. Os 1.206 viajantes, que participaram da pesquisa que foi feita de maneira online no último mês de julho, também responderam quais estados litorâneos gostariam de conhecer em um futuro próximo. Dessa vez, o nordeste dominou sozinho o ranking. Ceará despontou na liderança e foi seguido por Alagoas, Bahia, Maranhão e Pernambuco. Da Rádio 2, Milena Abreu.